Bora e o Barão, uma loja de suplementos, é distribuidor e também atacadista com preços especiais, não é, Hernani? Sim, preços especiais para professores e revendedores. A gente tem toda a linha de nacionais importado, estamos localizados no centro, Santa Cecília, na Alameda Barão de Limeira, 575. E o telefone para você é o 33372621 e o site borybarão.com.br.